Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Lhes concedia que falasse Música Música E nós vamos entrar ao seu sublime alegria Nós nos reunimos para celebrar O acontecimento central da nossa fé A ressurreição de Cristo Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e nele exultemos Aleluia Vencendo a morte Jesus permanece conosco Para sempre A morte já não tem mais Poder sobre nós E sobre ele A Eucaristia é para nós Que vimos e acreditamos A força para testemunhar ao mundo A vida nova que dele recebemos Com alegria Então cantemos Enquanto nós vamos acolher Nosso presidente de celebração Os ministros Dessa Eucaristia Desenviou Seu Filho amado Para morrer Para morrer Para morrer No meu lugar Na cruz Ele se desfazou Por meus pecados Mas no seu Brasil está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amor Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Se me vestirá Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bem-vindos e bem-vindas A nossa celebração Aqui na gruta De Nossa Senhora de Lourdes Que a paz De Nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai Na comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu O amor de Deus Queridos irmãos e irmãs Para que juntos Possamos celebrar Esta Eucaristia Mergulhemos Na Misericórdia de Deus Reconhecendo-nos pecadores O Senhor Nos faz novos Todas as vezes Que assumimos A nossa condição De pecadores e pecadoras E clamamos Pelo socorro Cantando Senhor que viesse salvar Os corações arrependidos Que rei e 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 Elezão, elezão Ó Cristo que é se chamar Os pecadores humilhados Cristo elezão Elezão, elezão Cristo elezão Elezão, elezão Elezão, elezão Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Louvando o Senhor, cantemos a glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens comigo amados Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graça Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigento Senhor Deus Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Nesmar Nós que tiras o pecado do amor Salvei a nossa sobrancelha Vós que tiras o pecado do amor Vós que tiras o pecado do amor Salvei a nossa sobrancelha 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 Amém, na glória de Deus, Pai. Amém, na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigénito, vencedor da morte, abriste-os hoje para nós as portas da eternidade. Concedi-te, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvindo a Palavra de Deus, passamos com Maria Magdalena e os discípulos a experiência da pedra removida e do túmulo vazio. Ressuscitados com Cristo, caminhamos como suas testemunhas em busca das coisas celestes. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, Vós, sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder, Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com Ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregaram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Concedeu-lhes manifestar-se, não a todo povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dEle. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colescenses Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo? Sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com Ele. Revestidos de glória. Palavras do Senhor. Graças a Deus. De pé reclamemos. Santo Evangelho. Cantemos a vitória, Jesus é vencedor, a Ele damos glória, pois já ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Amém. 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 um estranho no túmulo de Jesus os dois vão juntos Pedro e João vão juntos ao túmulo e um corre mais depressa do que o outro por causa das condições físicas mas isso não é mais importante, chegar depois ou antes, não é a questão número um a questão número um é que de facto Jesus não estava lá no túmulo João chega ao túmulo primeiro ele chega, mas não entra espera que o mais velho chegue e o mais velho então entrando logo depois que o mais velho entrou, João também entra a graça de acreditar que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado, é atribuído que é atribuída àquele que muito amou experimentou o amor misericordioso de Deus aquele discípulo que ele amava ou seja, o fato da ressurreição de facto ele se revela aos amigos somente os amigos é que tiveram a graça de ter a visão do Cristo ressuscitado ele viu e acreditou voltam para casa com a grande notícia que Cristo tinha ressuscitado é de facto alicerçando-se na ressurreição na realidade no fato ressurreição de Jesus que Pedro e os outros discípulos saem à rua vão anunciando a todos os homens e a todas as mulheres que realmente Cristo tinha ressuscitado então encontramos hoje no capítulo 10 versículos 34 até o versículo 43 o discurso de Pedro diante de todos os homens e mulheres vocês meus irmãos e minhas irmãs vocês sabem o que aconteceu na Judeia nesses últimos tempos a respeito de Jesus Cristo que foi crucificado que foi morto antes do batismo que Jesus e João tinham pregado e depois do batismo que João pregou Jesus o servo sofredor de Isaías o homem anunciado pelos profetas o homem predito no livro do Gênesis da descendência desta mulher alguém te esmagaria a cabeça então ele aparece justamente aos discípulos para lhes dar força e coragem nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém eles o mataram o pregaram na cruz mas três dias depois ressuscitou como havia dito segundo as escrituras ele haveria de ressuscitar mas Deus o ressuscitou no terceiro dia concedendo-lhe manifestar-se não a todos os homens e a todas as mulheres mas aos amigos essa palavra de Pedro nos remete a expressão de Jesus já não vos chamo servos mas vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que eu recebi vi do meu pai nós que estamos aqui nesta capela aqui na bruta de Nossa Senhora de Lourdes somos os privilegiados somos somos os amigos e as amigas de Jesus é a você e a mim que ele se revela como o Cristo ressuscitado é a você e a mim que ele se revela e envia para sermos os mensageiros e as mensageiras da ressurreição de Jesus Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos portanto todos aqueles que creem em Jesus recebem em seu nome o perdão de todos os seus pecados ou seja nós que cremos em Jesus recebemos pela misericórdia de Deus o perdão dos nossos pecados e quem recebe o perdão dos seus pecados imediatamente tem a porta do céu aberta tendo a porta do céu aberta o que ele espera é a graça é os seus suplantados e por isso que Paulo nessa carta que escreve aos Colossenses diz se ressuscitaste com Cristo aspirai as coisas do homem e nós da terra buscai acima de tudo o reino dos seus e a sua justiça diria Jesus no texto segundo Mateus capítulo 6 buscai as coisas do alto Paulo simplesmente apropriando-se das palavras de Jesus diz aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo então vós aparecereis também com ele para vos vestir de glória ou seja é um convite que os apóstolos nos fazem Pedro nos faz Paulo nos faz porque realmente nós estamos a celebrar a Páscoa do Senhor Cristo ressuscitou para a glória de Deus nosso Pai Cristo ressuscitou para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância então participar da missa da Páscoa hoje dia santo é justamente compenetrar-se com e no mistério da paixão morte e ressurreição é fazer nossas as palavras de Paulo para mim queridos irmãos e irmãs para mim morrer em lucro e viver em Cristo porque se ressuscitamos com Cristo não temos nada a temer temos a certeza que Ele está do nosso lado e Ele nos faz mais do que vencedores é justamente isso que significa o sepulcro vazio é justamente isso que significa que a morte não prende o homem e a mulher que acredita em Jesus porque assim como Ele vive também viverá todo homem e toda mulher que crê nele eu sou a a ressurreição e a vida quem crê em mim mesmo que tenha morrido viverá vamos agora nos colocar de pé vamos dizer Senhor eu creio mas aumentai a minha fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso que é a gente do céu da terra creio em Jesus Cristo seu único filho nosso que foi que foi concedido por poder do Espírito Santo nasceu e seus apóstolos abenados foi o sindicato do corpo sem curado cresceu a noção dos mortos cresceu no terceiro dia subiu aos céus e está sem nada de Deus o Pai Todo-Poderoso que o Deus abençoe creio que o Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunidade dos santos na abençoe dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna irmãos e irmãs as palavras que juntos acabamos de ouvir se convertem em preces façamos-las subir ao Pai na certeza de que Ele nos ouve sempre que nos dirigimos a Ele a cada uma das intenções respondamos conforme a resposta das nossas folhinhas Resposta do Salmo Transformai-nos Senhor em novas criaturas Transformai-nos Senhor em novas criaturas Senhor da vida ressuscitasse Jesus fortalecei a Igreja na missão de proclamar o amor sem limites da ressuscitado nos hospedimos Transformai-nos Senhor em novas criaturas Vós que fazeis nós vos pedimos transformai-nos Senhor em novas criaturas Vós cuja misericórdia derramai-nos Senhor derramai a caridade e alegria do Espírito Santo tudo isso tudo isso ó Pai vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém podemos citar para o ofertor cantando Nós da associação a gente pede assim a generosidade né na nossa construção da capela nessa obra porque a gente tem assim bastante dívida a gente também está com uma infinha né que a gente está vendendo os membros da associação a 10 reais quem ainda não colaborou se pudesse ajudar a gente para fazer a festa da Divina Misericórdia né a gente vai fazer essa semana um trabalho então a gente fica muito agradecido com todos os que estão colaborando Amém Estou aqui para te apresentar e ao meio de oferta quero te dar Estou aqui Senhor de frente ao teu altar Vendo o pão e a vida e o corpo e o sangue se transformar Minha vida, eu vou te ofertar Quero, Senhor, a ti me entregar Como feita Como feita Como feita Do meu amor Do meu amor Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Todo-Poderoso Seja aceito por Deus com o nosso sacrifício Para o nosso nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja Transbordando de alegria mascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa igreja Maravilhosamente renais-se e se alimenta por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre em todo lugar Mas, sobretudo, neste dia solene em que Cristo nossa Páscoa foi molada Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida Transbordando da alegria pascal, nós nos unimos aos anos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, que Deus te presta O céu é a terra que contou a vossa glória Os santos das alturas Bendito do nome do Senhor Pai de misericórdia, quem soube o nosso louvor Nós vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar Nós as oferecemos para vosso segredo, santa e católica Concedei-lhe paz e profissão Unindo-a a nosso corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco Nosso Bispo João Francisco E por todos que guardam fé que receberam dos apóstolos Lembrai-vos, ó Pai De todos os vossos servos e servas De modo especial a diretoria da associação Aqueles que patrocinam esta obra Os benfeitores As nossas famílias As pessoas enfermas E de todos que circundam este altar Dos quais só vós conhecestes a fidelidade E a dedicação a vos servir Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus E elevam a vós E elevam a vós as suas preces Para alcançar o perdão das suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Em comunhão com toda a igreja Celebramos o dia santo Da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Veneramos também A sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E São José Esposo de Maria Os santos apóstolos e Mães Pedro e Paulo E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedemos sem cessar A vossa proteção Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Dignai-vos sempre Dá-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação interna E acolhei-nos entre os vossos eleitos Por Cristo nosso Senhor Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar estas oferendas Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Nosso Filho e Senhor Nosso Na noite em que a ser entregue Ceiando com seus apóstolos Tendo pão em suas mãos Ele levou os olhos para o céu Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo, tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graça novamente E o deu a seus discípulos Dizendo, tomai todos E do bem Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para os santos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Chegamos sobre a vossa morte E procuramos a vossa Oferenda Ministro E os méritos Mas por vossa bondade A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Rezemos como Jesus nos ensinou Livrando-nos de todos os males Oh Pai Damos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto vem da esperança Aguardamos a vinda de Cristo Nosso Salvador Vosso é o lindo Por mim e a glória Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Deixe-vos a paz Dê-vos a minha paz Não lhes aos nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe Senhor Segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dê-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Vamos nos aproximar da mesa Do Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Seja a paz Seja a igreja que você quer ver Seja a minha luz na escuridão Eu te elejo Eu te levanto Seja meu sonho nessa geração O Senhor O Senhor Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Oremos Guardai, ó Deus, a vossa igreja sobre a vossa constante proteção Para que renovados pelos sacramentos pascais Cheguemos à luz da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Amém Tudo o que sou Desejo que a voz pertence Incomparável, não Guardai-me, defende-me Como o Filho em propriedade nossa Amém Como o Filho em propriedade nossa Amém A vossa proteção Nos acolhemos, Santa Mãe de Deus Não desprezez as nossas súplicas e as nossas necessidades Mas livrai-nos de todos os perigos Oh, Virgem gloriosa e bendita Amém O Senhor esteja convosco E desce a mim mesmo A bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes Desça sobre vós Sobre a vossa casa Sobre o vosso lar Sobre a vossa família Sobre todos os vossos projetos E sobre esta obra E conosco permaneça para sempre Amém Na alegria do Senhor ressuscitado Vamos em paz Que Ele mesmo nos acompanhe Aleluia, aleluia Graças a Deus Aleluia, aleluia Queria convidar as crianças que estão aqui na missa Que eu trouxe o mínimo pra vocês, tá? Que vêm aqui Que eu quero fazer pra... É uma balinha e sobra de casa As crianças que estão aqui na missa Sei que em seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói Não, não se entregue assim Vale a pena viver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Deixe tudo para o Brasil Nova vida você vai ganhar Sim, a Jesus se entregar Vale a pena pintar Vem experimentar o amor O amor de Deus em mim Está também em você Está vivo em você Está vivo em você Vem, vem, vem Vem, vem Amém. Amém. Amém.